Beleza, galera? Chegando do trabalho agora, já tá até escuro, ó. Tá, lá, ó. E um frio danado aqui em BH. Aí hoje, o que que acontece? Como tá muito frio, a gente tá tomando banho de água fria, né, no busão, né? E a única coisa que tá faltando é fazer a tubulação de gás. Então, pessoal, como eu tava falando, eu comprei essa mangueira aqui no Mercado Livre. E 150 pila cada uma. Cada uma tem 4 metros. Só que ela vai ter que dar a volta inteira aqui, ó. Ela vai passar no shaft, né, que nos vídeos anteriores eu mostro como que eu fiz. Ela vai passar lá atrás da caixa d'água e dar a volta por trás aqui e chegar aqui no botijão a gás. O gás que tá ali. Aqui, deixa eu mostrar. Tá meio escuro aqui. Aqui, ó. No botijão a gás aqui. Tá uma bagunça danada, roupa suja, das viagens, né, Devinha? É. Não tem jeito, não. Mas nesse frio aqui não tem jeito de ficar sem tomar banho, não. Olha, Débora. Eu tô aguentando de frio. Não é? Muito frio. A gente tá fazendo a noite aqui e vamos ver se o vídeo vai ficar bom. Vai ficar, sim. Tá só a iluminação do busão. Aí eu tenho que fazer a conexão aqui, ó. Eu vou fazer um furo ali, ó. Vou fazer um furo ali em 50 centímetros. Beleza? Vamos embora lá. Eu já marquei arrumando o negócio aqui. Olha lá atrás. Olha. Tá tentando ajudar aqui, ó. Tá, ué. Ela tá pensando assim, ó. Meus donos vão viajar agora. Eu quero ir também. Né, Jennifer? Ô, Jennifer. Eu encontrei ela lá no Tinder. É, né? Falei que é. Agora eu não sei se essa bateria aqui vai dar, Débora. Senão eu vou ter que pegar a outra furadeira lá. Na furadeira mesmo, né? É. Um 20 centímetros. 22 centímetros. Mais ou menos aqui. Ótimo. Esse vai pegar no fio lá, Débora. Vai passar bem aqui. Não, quase. Mas já passou e não passou no fio, não. Não, né? Não. Agora eu vou passar o cabo aqui. Tá. 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 Eu tô filmando. É, tá ali, ó. Não, pode vir. Caraca. A fumaça subiu com força aqui. Pega lá, Débora. Eu jogo ele pra onde? Puxa ele pra cima. Pra cima? Então vai enfiando. Esse shaft aqui foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu passo tudo por ele. Fica muito bom. É verdade. Aqui eu tenho que apertar. Eu comprei de 4 metros. Vai dar quase que a conta certa, hein? Comprou duas de 4 metros, tá? É, duas de 4 metros. Acho que vai faltar um pedacinho ainda. Será? Acho que sim. Conseguiu passar, não? Passei. Eu venho por cima da caixa d'água aqui, ó. É, tá bem no cantinho aqui, né? Eu tô colocando essa conexão aqui, porque talvez eu coloque um T aqui pra levar lá pra fora do carro, né? Pra quando quiser fazer um fugareiro, alguma coisa. Deu gás lá. Então eu já aproveitei essa conexão aqui. Falta um trecho. Não, sério? Uhum. Falta uma lasca. Até que enfim, chegou no Mercado Livre. Hoje é outro dia, né? Passou o final de semana. Não chegou. Chegou atrasado. Hoje é segunda-feira. Que horas são, Devinha? Umas sete, né? Agora deve ser umas sete. Umas sete horas da noite. Cheguei do trampo. Pra variar. Agora só tá faltando aquela samangueira. Então eu coloquei um adaptador aqui, ó. Então eu vou interligar aqui. Lá no gás. E vou fazer a ligação pra não ficar vazando. Nada. Então eu tô fazendo o teflon. E tô apertando as conexões. Agora é só ligar. Vamos lá, né? Ligar esse trem, como diz o outro. Como diz mineiro. Mineiro. Vou apertar bem aqui, porque... Você não pode vazar nada, né? Isso aqui é a segurança. Aqui tem uma borrachinha, tá vendo? De vidação. Nem precisava disso aqui, não. Mas eu vi das dúvidas. Vamos colocar um reforço aqui. Tem que dar 20 voltas no mínimo. Depois eu vou fazer o teste com sabão pra ver se tá vazando, sabe? Pode apertar muito também, não. Pra não estourar a peça, né? Ela já tem a borrachinha, né? É. Aí o grau. Na hora que ele levanta a veia aqui, o que você aperta, é o que já tá bom. Aí é um kit de pressão. Tem disso mesmo ou você tá zoando? Não, não. Sei lá. Engraçadinho. Só que não pode ficar vazando, não. O bom era, correto, era colocar um registro aqui, também. Um registro aqui ia ficar bom. Você vai fazer do lado de fora? É, eu vou fazer do lado de fora, fica mais fácil. Aqui lá ia ficar muito apertado pra eu mexer aqui. Pode voltar? Pode. Essa é a pressão, né? Certei, né? Certo. E aí, aqui, ó. Aqui tem que arrumar um regulador de pressão duplo. Aqui, ó. Um regulador de pressão duplo, tá vendo? Mas, pra fazer o teste, eu vou ligar nesse assim mesmo. Porque esse aqui já tem um adaptador, tá vendo? Só enfiar aqui, ó. E ele já auto-trava aqui, ó. Tá vendo? Vamos ligar o gás. O gás tá ligado. Agora tem que esperar passar o gás na tubulação pra pegar lá, né? Esfuminha. Às vezes tem algum vazamento. Aqui tá tudo ok, ó. Nada de vazamento. Eu estou vazando. Acabando a espuma, né? Tá molhando. Tá molhando. Aqui também, ó. Conexão que eu não confio nos outros, né? Mineiro esperto. Aí tem que conferir onde que o cara clipou aqui também, ó. Não é só que eu não ajunto aqui, não. É onde que o cara clipou. Às vezes o cara clipa errado. E fica vazando também. Acendeu? Apaga a luz aí, ó. Olha lá, foguinho. Não pode diminuir aqui, ó. Vou ver aqui, ó. Esquentou. Estou vendo. Ó, que delícia. Tá bem quentinho agora, Marquinhos. Esquentou e foi bem, viu? Que delícia. Ó. Quentinha a água, ó. Nú, perfeito. Que delícia. Gosto de banho assim, ó. Aí aqui, ó. Que delícia. Tá vendo? Você regula aqui, ó. Aqui é o quente, tá vendo? Quanto mais pra dentro tiver assim, mais frio vai estar. Não. Aqui regula o quente. E aqui regula a água fria. Aí mistura. Uh! Até fritou minha mão aqui. Quentinho. Já tá subindo o vapor aqui. Que delícia de água, gente. Ah, que delícia de água, ó. Quentinha. Que delícia. Quentita, ó. Vá aqui. Nó, que delícia. Ficou da hora, gente. Aí aqui, ó. Esquenta bem, ó. Tá fritando aqui, ó. É. Fritando. No, quentaço. É, mas aí o vapor de gascabói vai lá pra fora, né? Uhum. Vê lá fora, fala. Como é que tá? Aqui, ó. Chaminézinha é essa aqui, ó. Ah, não dá pra ver. Presta seu celular aqui, peraí. Aqui, ó. Vai sair aqui, ó. Dá pra ver nada, não, Marcos. Deixa eu ver se tá saindo. Deixa eu ver se tá saindo. Tá. Tá em vapor aí, tá? E quente, aham. Quentaço. Quentaço, né? Aham. Isso mesmo. Nua aqui dentro, tá quentinho. Olha. Então já temos água quente. Aqui, ó. Não tem cheiro de gás carbônico aqui. Mas sempre tem que tomar banho. Deixa eu ver. Engrajei lá fora. Esse aqui, ó. Aqui suga bem, Marquinho. Suga bem, né? Nú. Então tá pronto. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Beleza? Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri